Música Música Amizades verdadeiras Estão cada vez mais raras Deixou as pedras de entidade Estresceu a verdade Os pedras de proteção A gente se viu Na verdade A gente se viu A gente se vê A gente se vê A gente se vê Capacita de limites São os filhos do sol Monte na baixa Canto na calma Bateria Marival do Júlio Neto Guitarra E tudo mais E eu vou Das barbosa Jogando De vocal Nós somos Atras E as pessoas Que dá pra ser 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 Que dá pra ser